No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar encontrou um carro incendiado em um matagal. O caso foi registrado na zona rural de Capelinha. Olha lá, o que será que aconteceu? Do que se trata? Hã? É o veículo que está envolvido em algum outro crime? É produto de furto ou de roubo? Olha lá, a placa aparece. Quem vai contar pra gente é ele, Fantone Peço. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a primeira curiosidade é a questão do veículo incendiado numa plantação de eucalipto. Segunda curiosidade, quando a polícia chegou ao local... Volta a imagem aí, por favor. Cadê as rodas do carro, Nicomédias? Esse carro foi incendiado, mas quem colocou, quem atiou fogo nele ainda teve o trabalho de tirar as rodas. E isso chama a atenção da polícia. Por que alguém iria atiar fogo num veículo esportivo, de luxo, e ainda retirar as rodas? Com que finalidade? Então, esse veículo foi encontrado na comunidade do Maracujá. O detalhe é que ele tinha uma queixa de furto no distrito de Palmeiras de Resplendor, na zona rural de Capelinha. Então, a polícia vai fazer um levantamento, vai conversar com o dono, pra saber em que circunstância o veículo... Ele deu queixa de furto e roubo do veículo. E, principalmente, essa curiosidade aí, por que alguém tiraria somente as rodas do veículo pra atiar fogo. Então, Nicomédias tem muita coisa pra ser contada a respeito disso aí. Nós vamos contar com o apoio da polícia de Capelinha, o Tenente Rony, que sempre nos auxilia com alguma informação. Mas, nesse momento, vai ter que se aguardar as investigações pra saber em que circunstância esse veículo foi furtado. Quem teria interesse em atiar fogo nele? E, curioso, ainda retirar as rodas. Será que queria só as rodas? O restante do carro não serviria, Nicomédias? Seria essa a possibilidade? Ah, pode ser sim, Fantônio. Tem gente que passa a ver uma roda bonita, de liga leve, né? E fala assim, eu queria ter uma roda daquela. Meu sonho é ter uma roda daquela. Olha que roda bitelona. Vai ficar tão bonito o meu carro. É, aí podia trabalhar, né, Fantônio? Parcelar, aproveitar a Black Friday. Compra baratinho, parceladinho, né? Pede o cartão emprestado vizinho, mas paga o cartão depois. Tem gente que pede o cartão emprestado, não paga e fica inimigo. Aí você vai lá, compra parceladinho, instala a roda e vai ser feliz. Se a sua felicidade tá numa roda de liga leve, né? Agora, vai lá, pega o carro. Isso é um Honda Civic, viu, Fantônio? É, pega o carro. Leva as rodas. Até... Olha lá, o Fantônio já tem até o cartão, olha lá, Monier. A sua situação por aí... Você pode, inclusive, emprestar o cartão pra esse cliente aí, ô, Fantônio. Ao invés de fazer essa... Agora não, porque já pôs fogo no carro, não tem jeito. Né, mas é... Tem hora que a gente não aguenta aqui, porque a pessoa ainda, além de perder o carro... Porque há casos na capital em que o carro fica lá parado. A pessoa encosta lá, o macaco, aquele jacaré, levanta, coloca o suporte dos quatro lados e, ó, leva as rodas. O dono chega lá da faculdade, de algum lugar, vambora. Mas como é que eu vou andar nesse carro? Fazer igual o Fred Flinstein, entrar dentro, furar o fundo e sair puxando com o pé. Só se for, né? Que maldade, né? O prejuízo que a pessoa fica. É, mas a polícia vai em cima, né, Fantônio? Daqui a pouco descobre do que se trata aí, né? Quem tiver informação, população... Atenção você, que está querendo comprar roda de liga leve. Chegou alguém aí perto de Capelinha oferecendo quatro rodas? Fique esperto! Fique esperto que você pode se lascar, né? Essa que é a verdade. Fantônio Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri.